Quem ouvirá minha defesa? Quem me defenderá? E quem o julgará? Não gosto e me queixo desse seu jeito estúpido de me amar. Vou querer saber das vidas que perdi e o porquê de querê-las para si. Ó Senhor, se me ama tanto, por que me reserva tanta dor e pranto? Vivo pedindo a morte prematura, não tendo coragem de antecipar a partida, eu sigo. Ó Senhor, onipotente, onipresente, onisciente, não sei mais a quem confiar minhas orações. Talvez haja outros deuses a quem agradecer, a quem pedir. Senhor, eu seria mais feliz se você não houvesse me amado, se nunca houvesse lembrado que eu vivo. Eu sei, aqui no fundo da minha alma viva, mas morta. Eu serei feliz um dia quando adormecermos. Senhor, você fere minha carne, sua alma, expressão maior do seu amor. E muitos te amam por isso. Procure em seu íntimo uma salvação, uma saída, uma solução. E muitos te amam por isso. E muitos te amam por isso. Procure em seu íntimo uma salvação, uma saída, uma solução. Fora de controle, quimicamente destruído, mentalmente fortalecido. Vivendo em dor, angústia e anti, fale-me sobre o que é dor. Fale-me sobre a espacista tristeza. Tristeza, tristeza. Tristeza, tristeza. Tristeza, tristeza. Tristeza, tristeza. Tristeza, tristeza. Que todos acham que seja depressão Caindo em uma vida inerte Sombras construídas em ódio e dor 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 Viva Lugar, Viva Lugar Sobre pressão A CIDADE NO BRASIL 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 Rasgando-me E sentir o sangue E sentir o sangue E sentir o sangue Lavando a minha vez Vejando agora Fechei sete anjos da morte Fecho os olhos E deixo as portas do inferno Abrindo-se para mim E eu Lembro do lado do amor Onde não existia E quando o padrão me desce E eu quisesse um dia Atrás da fólua Lágrima E a deus E as amigas que mancham E a face Me purifica um brilho em sua alma Eu não tenho lugar Eu não posso ter você 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 Eu posso ter você Eu não posso ter você Eu posso ter você Eu não posso ter você Eu 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 posso ter você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.